Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Sigvald, o Magnífico aqui no canal do Zang Então só pra começar, eu queria agradecer ao nosso mais novo padrinho do canal, o Ronan, que eu fiz co-op Pra quem não sabe, tem um link da campanha co-op aí no canal pra vocês assistirem E ele virou padrinho do canal, então muito obrigado ao Ronan pelo apoio E lembrando que se você quiser padrinho o canal, tem o link aí na descrição de todos os vídeos É um dos primeiros links, então tem lá o site Se você quiser ver como padrinhar no Discord, tem um canal que ensina Então, certifique-se de intercalar pra vocês caem ligados É, eu tinha voltado aqui pra bater eles numa esfera, né? E agora eu tava indo atacar o Malekith aqui em Nagarond Eu vou mandar, é só o Herragref atacar esse Tembro de Kayne aqui Pra eles pegarem a província Eu vou mandar esse meu exército vir colonizar aqui o Monte Shirokittak Sigvald, você pode se aproximar aqui, que não tem nenhum exército perto Só tem a guarnição de Nagarond Opa, olha o Malekith aqui Só Corsalho da Arca Negra e Alfas Bruxas, né Malekith? Inclusive eu tenho que fazer a missão de busca da sua espada, né? Depois que eu pegar Nagarond, se eu lembrar, eu faço Aqui embaixo a Mofa não estava atacando os Reis da Tumba, né? Vou começar a trazer ela pra Cambry, eu acho Acho que ela tem força pra lutar em Cambry, se bem que Olha, tem bastante frontaria forte Pra lidar com os monstros vai ser bem difícil Mas eu tenho bastante monstros também Não vou atacar Numas ainda porque Seria bem difícil atacar dois Reis da Tumba de uma vez só, né? Como eu já expliquei pra vocês São muitos exércitos Tá, tem um exército cheio aqui Eu vou trazer esse aqui do Ragnar já pra atacar a galera de Gorgazan Pra ele não levar esse exército pra Cambry também Talvez eu tenha que lutar esse aqui Porque... Parece que a resolução do Matic vai querer matar o maior exército inteiro Então pera aí que eu já luto, deixa eu só mexer o resto da galera Talcinho, você estava aqui atacando esses Orcs, né? Ataque esse aqui da Forja da Pedra Tortosa Isso aqui é tranquilo, é só resolver Então não vai dar pra transformar em vassalos nossos Companheiros do Caos ali, infelizmente Então eu não vou nem tentar Porque até eu conseguir pegar todas as cidades dele Vai ser um problema, né? Porque tem Pico do Recurso, movimento de valaia Ackendorf Eles pegaram muita cidade já na invasão Vai ficar complicado pra mim Arbal Vocês estavam aqui invadindo a Lústria, né? A gente transformou a galera de Skag em vassal na última parte Vamos atacar aqui a Pirâmide Flutuante Unleash Unleash Chaos Os Orcs Selvagem Será que seria interessante liberar os Orcs Selvagem? Acho que não Eles vão perder a cidade muito fácil pra corrupção Ou pra qualquer outra coisa Porque eles não tem muralha Poção da Temeridade Aqueles que beberem desse estrato podem ser todos Mas são todos corajosos Os Orcs Selvagem Os Orcs Selvagem Arbal Coloca Senhor dos Fim dos Tempos Pra aumentar sua hora de liderança Vou colocar pra você aqui Vou colocar pra você aqui Hummm Por mais um campeão aspirante E você eu vou trazer aqui pra bater nessa galera aqui dos colônias do novo mundo Que eles só tem essa cidade aqui pra gente destruir eles It is decreed by me Jorhu Quem está atacando aí mesmo? Ah sim Eu posso trazer você pra atacar a guarnição aqui Então vamos aqui fazer a batalha aqui do Ragnar, né? E... Bora lá Ok Começamos com 24 vintes de magia Vamos separar aqui os monstros já pra eles derrubarem esse portão aí Aqui temos força de monte aqui Os canhões de magma Podem ficar por aqui Vocês vão destruir as torres pra mim Pra você ficar mais perto na real Porque senão vocês não alcançam a torre, né? Acho que aqui tá bom Todo mundo tem alcance Hummm Guarda Infernal fica aqui Vocês aqui Vocês aqui pra atacar junto Começa Pausa Vem aqui vocês quebra aqui Vocês atiram na torre aqui Guarda Infernal vem pra cá Vocês vêm aqui E você vem pegar esse príncipe Hummm Acorditos de Rachute Subam aqui E o restante de vocês espera aqui Vamos lá Mais um conflito para os anões do caos Mostrar essa verdadeira força Cuidado com o friendly fire Meu Deus do céu Pronto, 30% de vida da torre em um único... Único ataque Eu adoro essa magia A falta eu posiciono a você né meus aniquiladores Torre destruída Próxima Só por precaução Só por sucesso Nem precisar Ninguém vai atacar aquela torre Não tem como Se mexe, se mexe, se mexe, se mexe Se mexe, se mexe, se mexe, se mexe Vamos jogar a cachorrada aqui e espero que eles vão para um lugar bom, que tenha unidade para atacar. Isso, é para aí mesmo que eu quero que vocês vão. Isso, um pouquinho mais para cima. Chosen. Caraca, olha a armadura desse aqui. Eu não tinha mostrado para vocês ainda. Caraca, caraca, que armadura. Fala mágicas, talvez do caso vai ser a minha nova facção preferida quando lançar, não é possível. Quebrou? Por que vocês param de bater nele então? A galera que está desmotivada de bater no portão, hein? Vamos agora? Já era para ter quebrado isso aqui. Acho que agora vai. Portão aberto, claramente dava para entrar, né? Mas o jogo não deixa. Bom, aniquiladores, vamos subir vocês aqui no muro. Nossa, eles invocaram atrás dos meus monstros, mano. Ao invés de invocar na artilharia, que eu tinha até esquecido dessa habilidade deles. Invocar em cima dos meus matadores aqui. Então vamos jogar mais um cachorro dessa vez aqui. Então vamos jogar mais um cachorro dessa vez aqui. E essa aqui para combar junto com o cachorro Já matou 390 Vamos descer lá vocês, aniquiladores, quero que vocês fiquem posicionados no muro Será muito bom o processo para colocar vocês aqui, mas não estou conseguindo Destruiu? Não Nunca foi tão difícil quebrar um portão Ae agora deu, vim para cá Essa galera estava na frente Quebra o portão, pelo amor dos deuses Devia ter quebrado a muralha, isso é mais fácil de entregar Ae agora deu, vim para cá Vim para cá Estamos próximos da vitória Vim para cá Vim para cá O bruxo trouxeram mais gente para tentar derrubar o Hagnar Só preciso que o portão quebre, para que a gente entre aqui com os pesos pesados Pronto, não preciso mais, obrigado por nada, sempre muito bom aí precisar das coisas do jogo funcionando para a gente jogar Pronto, bem mais prático, entregamos aqui para o outro lado Você está bem machucado, tenta sair aqui Eu tinha mandado vocês se posicionarem aqui, vocês me ignoraram Daqui foi todo mundo já, saco Vamos avançando agora Para os maestros Cuidado aí meu patagon, vocês estão acertando a gente É melhor agora até vocês descer e tirar para lá na real War of Vengeance Aí está vindo a galera lá no fundo Show de luzes por favor Mais um, mais um, mais um Que unidade maravilhosa Vai ficar atirando a gente parado mesmo Dá um sopro na cara dos abusos que eles estão derretendo Então incontestável para Ragnar, bubônico Ok, vamos ocupar essa região aqui também, para que eles não peguem de volta Aí talvez eu leve o Ragnar lá para ajudar a Amorphon a cercar a Camry Mas eu acho que não precisa não Vamos colocar o nível máximo aqui em santuário de Nurgle Ahn... Coloca agora Spire Corrupção Galera da Breton A galera da Breton deve ter até ficado feliz que a gente deu um descanso para eles Olha o Cetra que apareceu aqui Interessante hein Cetra Talvez eles venham aqui em marcha atacar todos na Amorphon Pode ser uma possibilidade Seria até bom trocar aqui esse salteador exército dela, já está mais que na hora Mas eu não construí o negócio de recrutamento de guerreiros do caos Então eu não consigo trocar por nada melhor Só por campeões de corne E eles demoram 3 turnos para recrutar, não seria a melhor coisa fazer Então vou deixar assim mesmo por enquanto Tá, fora isso eu acho que já mexi todo mundo, então é só passar o turno Mas a Mood vai pedir paz, é óbvio, está sofrendo o bichinho Tá nem conseguindo hibernar esse sapo com tanto ataque do caos vindo O Malek vai vir defender na Garonde né Ele não é besta Só um pouquinho besta só Fora isso, só vou desacelerar aqui em Cambry Pra ver o que ele vai fazer com o exército dele Aliança Militar, Cambry e Cavaleiros da Chama Olha lá o desespero Falei que eles iam vir para cima? E pra minha sorte eu tenho uma resolução automática aqui, certeira para matar todos os exércitos de uma vez só Assim eu acabo evitando De perder tempo nessa batalha Tá, perdi bastante gente Mas ainda assim eles perderam mais que eu Coloco aqui Importante com o Cetra, tchau tchau Cetra ou defectível E quem diria, o indefectível é tão defectível quanto todos nós Derrotou o Cetra ou o indefectível Bônus de investida mais 15% Orne pública menos 3, província inimiga local Então provavelmente eu vou fazer o cerco com o Ragnar Porque o exército dela já está bem machucado Porque até eu recrutar o dela eu vou dar mais tempo para eles montarem outro exército Fora que a gente tem artilharia no do Ragnar né, então vai ser bem mais fácil de conseguir passar pelo tanto de monstros que eles tem lá dentro Fora que se eu fosse fazer essa batalha ali eu ia ter que lutar de Cambry também Porque agora eles são extremamente fortes Então não vai dar para dar resolução automática nem ferrando Com um exército só E essas duas batalhas juntas eu já praticamente ia dar o tempo de vídeo E aí eu não ia ter adiantado nada na campanha Tá, se eles pegaram a cidade eu não ligo Então... Tadinho do Gorbadi né Tá tentando Acho que ele tá sem cidade na real Não, ele tem uma cidade que é Rocha de Ferro Ele só tá vindo se matar na minha mesmo E aí eu vou te ver É, eu vou te ver Então... Tem... 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 Rebeliões Inclusive vou deixar o do senhor aqui ganhando Peraí, encursor da tumba Vencedores, antigos, deslubirantes e bem preservados Spoils, cuidado com as maldições Como que houve histórias sobre os reis da tumba várias vezes Tá, tá, tá Deixa eu só mexer aqui o Ragnar Clica o mouse Isso Coloca Aguentar ou morrer Aí vamos se aproximando de Khemri aqui Que eles não tem nenhum exército cheio agora São só exércitos inacabados Aí eu vou trazendo você aqui pra Pirâmide Negra de Nagashi Eles não vão querer atacar a gente com esse exército minúsculo deles Tá, eu vou colocar pra você agora Hum, você já pode recrutar esse bicho? Hum, era no seu exército mesmo que eu ia colocar, né Que é focado em coisa de corn aqui Então meu amigo Chega mais Chega mais Chega mais que a parada agora é outra Bom, posso pegar esse cara de novo Que eu perdi Vou pegar mais dois campeões de corn aqui Se der Ihhh O máximo é cinco por exército Então ao invés de pegar desse Pega dois Zlanesh Afinal é uma campanha do Sigvald, né Tem que ter o máximo de Zlanesh possível também Tá, Sigvald Já dá pra gente fazer o cerco aí na Garond, né Eu acho que você tem força tranquilamente Pra gente matar aí toda essa galera que eles têm aqui Embora ainda assim vai ser meio complicado Ah, vai aparecer uma rebelião do Do caos aqui Eu não sei se a Graef vai conseguir defender Mas também enquanto eu estiver nessa província aqui Vai ficar vindo rebelião, né Tá, peraí que eu já luto isso aqui Deixa eu só mexer o resto da galera Tá quase chegando lá Então aqui no finalzinho aqui Chegando a Lustra que eu peguei em cidade Pode ser aqui no Brasilburg Eu vou recrutar o Fireforged Pra ele ficar ganhando crescimento aí Ah, o exército dele voltou, ó Com o negócio nível 3 já Isso é bom Ah, ela perdeu a Cavalaria também, né Então você aqui também pode atacar o Santuário de Sotec Essa bandeira aqui Que causa medo e pavor Coloca pra um escolhido Que não causa nenhum desses Vamos só passar por cima desses humanos aqui Não é nem uma dor de cabeça Matar eles Não vou subjulgar Pedra da Alvorada Uma pedra preciosa que brilha a cada alvorada Dizem que o portador é resguardado por um campo invisível Resistência física mais 15% Audazes, indivíduo não é covarde Vamos ver se fisicamente no combate durante as batalhas Bônus de vestida mais 2% E liderança mais 3% Tá, vamos colocar aqui os escolhidos Pra ganhar essência física e defesa corpo a corpo Pros nossos escolhidos Afinal temos vários no exército Dá pra pegar mais Então eu vou tirar esses dois aqui Pega dois escolhidos de arma grande Vou tirar esses quatro aqui E pegar os escolhidos de alabarda Um exército deveras bem fortinho Vamos atacar na guarnição aqui Enquanto a gente não pode atacar Talcim Não, peraí O João subiu de level aqui Coloca pra ele Fura do Mastim E o Talcim aqui Eu tô pensando se eu desço direto já Ignoro toda essa galera aqui E eu subo aqui pra bater nesses Orcs Acho que vou ter que subir, né Porque eu sou o que tá mais perto aqui Antes de eu continuar descendo Já tem dois exércitos lá embaixo Então eu vou subir Arbal Vamos aqui para O templo de cara Ou pra Acho que tem uma cidade aqui Se não me engano Na verdade acho que tem uma aqui Que é mais perto Não, não tem não Confundi Bom, põe esse aqui nível 5 E vamos lá fazer o circo de Nagarond aqui Que vai ser bem difícil Por tanto de coisa que eles tem Mas eu acho que a gente vai sair vitorioso Então, bora lá Ok, não temos magia nesse exército E acho que não precisaremos Vou atacar por essa região aqui Porque se eu ficar atacando daqui Vou ter essas duas toras aqui pra me preocupar Aqui eu vou ter uma só Ao invés de duas E os canhões E os canhões podem acertar essa linha aqui Bem mais Com maior facilidade Então vamos colocar os canhões aqui Aqui Tá Campeões aspirantes Vocês vão quebrar o portão ali depois Junto com as crias do caos E os cavaleiros Então aguardem Vocês aqui são mais rápidos Pra subir no muro Então vão ficar na frente Os galãs do Sigvold Vão subir depois A guarda do espelho Aqui também espera aqui Esse dragão fica aqui Esse dragão fica aqui Sigvold espera aqui Chosen Começa Então vocês vão subir aqui Subam aqui Vocês Aqui O dragão pode pousar aqui Canhões podem acertar aqui E aqui a guarda negra Que é extremamente forte Tem uma guarda negra aqui embaixo Tenta acertar essas duas Quanto mais guarda negra matar É melhor Que é a infantaria mais forte Dos Dos elfos negros Junto com as Carrascos de Harganeth Sigvold pode se aproximar também O Malekith Ele tava numa carruagem Então não vai dar pra pegar ele No aéreo Com o dragão aqui Vou até tentar passar direto Com o dragão E jogar um sopro aqui antes Manda um soprinho aqui De lado Vlau Boa Menos um grupo Tem muito arqueiro Aqui pra gente matar De cortar de corsário Então vamos lá Quebrar o portão Agora Tem uma maga Que é bastante tensão Ali Aparentemente Aglomeração Aglomeração de gente Ali embaixo Inacreditável A galera A galera Já tá no muro Brigando aí Vamos pegar essa feiticeira Essa rachada horrorosa Que acho que tem como Brigar com o Sigvold Mil de dano de arma No jogo do momento Encontre Sigvold A guarda negra Tá arregaçando O dragão Não Tá não É Os dois Quem eu Tô acertando Vocês Ali Tem que conquistar logo Esse muro Pra gente Aqui Porque São os caras Apanhando Tem uma bruxa Da morte Aqui Vamos matar ela Tá guarda O espelho Pode ir pra cá Vocês vão subir Ele no muro Com Não No muro Não No portão Com aquela Galera Monstruosa A torre Daqui a pouco Ela vai virar Nossa Pelo momento Tá meio Complicado Aqui Vou tentar Mirar Nos arqueiros Deles Aqui Só o barulho Das espadas Dos campeões Do lanete Batendo Sopro Sopro Nessa Dos bruxos Ali E Vim pegar Os arqueiros Tá Vocês São grupo Um Junto Com a Galera Ali Sig 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 Vim pegar Esse Bom Negra Aqui O Cora Alguns De vocês Podem descer Já Também Seu inimigo Seu inimigo Tá lá Na frente Sig Ignora Essa galera Aí Essas Rachadas Horrorosas Vim bater Em você Vai fazer Uma luz Nesse cabelo Branco Aí Pra ela Falar Com Migo Quem será 45 21 66 24 53 92 15 98 100 293 O dragão Tá ganhando Desce aqui Embaixo Flanqueia Toda Essa galera Aqui Pode descer aí vocês A galera bem chatinha ali incomodando Lança setas É uma artilharia que não parece muito forte Você lança setas dos elfos negros e dos elfos nobres Mas em determinadas situações Causa um dano do caramba isso Que isso suave! Causa um dano Preciso! Trovado! Corre! A gente tomei surdo psicótico aqui na minha cavalaria É um problema A gente tomei surdo psicótico aqui na minha cavalaria Na guarda negra deles mesmo assim Vamos lá se aproximar do Malekith Que ainda não desistiu Vem aqui que a gente vai cercar por completo agora Essa infantaria deles Com vocês A outra galera do Lanet tá aqui também né Então vem aqui E agora sim Tá cavalaria Tem que sair daí Vixe Tomei um vórtice de lâminas ali Mas já estão desistindo já Falou Malekith Forte abraço hein Quase que você matou uma unidade minha Quase Mas não foi suficiente pra fazer que a gente desista Agora corram por suas vidas Não que tenha sobrado muitos de vocês pra correr né Ok Ok Vamos ocupar essa região aqui Adorno de obsidiana A mera essência de um gênio confinado obsidiana negra É suficiente para enfraquecer feitiços inimigos Imortal desafeto O rei das trevas sucumbirá Seja diante de uma espada De uma flecha ou do poder arcano Das magias mais obscuras Derrotou o Malekith Renda tem corrente de saco mais 10% A habilidade passiva frenesi Como se o Sigma já não fosse forte o suficiente né Agora então Bom melhor esse aqui Mais um nível Você meu vassal de uma esfera Tenta destruir essa rebelião pra mim aqui Se possível Ou você aqui também Qualquer um Ou você aqui também Só preciso que alguém mate aquela rebelião ali pra mim Tá Você tá recrutando Não posso mexer você Ragnar Também não Acho que eu já mexi todo mundo então podia mexer Já foi também Tá recrutando É É Vamos só passar o turno aqui Supine Supine Isso aí malha hein Isso aí faz academia pô Supino? Essa piada foi horrível isso aí desculpa Mas é que A mente besteirol gente Ela não Não mede esforços pra fazer piadas ruins Ela só faz a piada Então As vezes sai a piada ruim Não posso dizer nada O nome do cara é supine e eu não vou fazer piada com supino Tem que ter velho Então o Malekiv ele tá com pouquíssimas cidades então daqui a pouco a gente destruirá a facção dele também Pesso perdão pelo barulho de eu ter tirado o fone aqui É porque eu achei que tinha um caminhão entalado na rua aqui de novo Eu vi direto com o caminhão entalado na rua aqui Ontem mesmo quase um entrou dentro de casa aqui Tentando subir minha rua Aí não consegue, tenta voltar Aí o cara é um ótimo motorista e quase bate na minha casa tentando voltar Então é, tem que ficar atento com essas coisas Tentando subir minha rua Essa facção do Moog aqui tá na grande arena, é só atacar eles e transformar ele em vassalo, porque o líder é esse Eagle aí. Então tá do lado já pra virar meu vassalo. E aí eu posso ter que agarrar na garantia pra ele, não tem problema não, dele ficar com essa região. Veio rebeliões, mais uma, mais uma. Eu posso não estar com a renda que eu tinha na minha campanha do Lutor Harkon lá, mas no tesouro eu acho que tá bem alto também. Na verdade eu já vejo que eu construí esses aqui e vamos fazer o dos guerreiros do caos, né. Tá, então aqui em cima, vamos ver se eu tenho alcance pra atacar esse Eagle. Tenho, ele é o líder da facção, então vamos lá. Ele é aliado de Agol, mas agora ele vai virar meu vassalo. Venha cá, Eagle. Não adianta fugir, você servirá a mim agora. Os deuses me dirigem. Tudo bem que eu devia ter feito isso aqui no começo da campanha, né, deixar isso como vassalo já. Mas, não tem problema de ter feito isso só agora. Vassalo. Ah, na verdade eu não vou pedir dinheiro não, só virei meu vassalo. E inclusive, por você ter sido o meu mais novo vassalo, receba aqui um presentinho. Mais um, mais um, só pra fechar o acordo que você vai ser útil pra mim. Ahn, você tá com sua província inteira? Ferro branco, fim de Gda Grak, ok. Aí, na Garonte eu posso passar pra você, mas eu vou esperar aumentar um pouco mais a corrupção, senão ele vai perder a cidade por uma rebelião da facção do Malekith. E eu realmente não quero isso. Vamos vir aqui pra Harganeth. Pode destruir de vez a facção dele. Dá mais dois turnos pra você recrutar aí. Vamos atacar a Gornison de novo aqui com... ...essa galera aqui. Eles tão fugindo com dois senhores ali. Boa, conseguiu. Ataca a Camry. Tá, machucou bastante a guarnição. A gente já vai lutar, calma aí. Talsim. Bem-vindo aqui pro Penhasco Negro, que tem uma guarnição bem forte também. Arbal. Vamos aqui pra Espet Tazuna aqui. Você pode descer pra cá. Rik-Rok? Rik-Rik? Eu não sei como é que eu leio o nome dele, velho. Se é Rik-Rok, Rik-Rok, sei lá, velho. Por enquanto, pode pegar as cavalarias aí, pra você. E... Pode pegar mais uma. Tá, então vamos lá. Ragnar, é sua vez de brilhar de novo. Uma batalha aí... ...levemente grandinha, mas acho que vai acabar bem rápido aí, porque... ...só temos a guarnição pra bater. Ok, começamos com 30 ventos de magia. Acho que dá pra atacar daqui mesmo, que eu posso aproveitar esse morrinho aqui pra usar a nossa artilharia aqui. Se eu conseguir acertar por cima aqui, vai ser uma maravilha. Porque o alcance dela é bem pequeno, mas eu vou tentar aqui... ...usar o máximo possível aqui da força dela. Vocês que vão subir nessa região aqui... ...os imortais vão subir aqui... ...vocês esperam... ...vocês ficam aqui, vocês vão quebrar o portão... ...aniquiladores vão esperar liberar o muro ali. Quando liberar o muro e eu conseguir colocar vocês... ...posicionados pra acertar a galera do portão, aí a gente quebra ele. Opa, é aqui mesmo. Começa, pausa... ...na verdade aqui é 3 passos, ó. Ahn... ...eles tem arqueiros? Não. Muito bom. Vamos colocar aqui a galera do canhão um pouquinho mais pra frente... ...tipo... ...aqui, sei lá. Ah, eles vão ter um alcance bom aí. Vocês vão ficar aqui de guarda pro canhão por enquanto. Não tem nenhum príncipe aqui pra impedir a gente entrar, né? O príncipe tá lá embaixo. É meio difícil acertar a magia na muralha. Mas aí tá apanhando bem já, hein. O grupo aqui morreu, véi. Só pro canhão. Será que dá pra vocês ficarem aqui? Ah, não. Aí... Aí eu vi vantagem. Porque agora a fantasia já vai subir, então eu não preciso ficar... Eita, perda, calma, gente. Calma. Calma que a hora de vocês vai chegar. Guarda a munição. Segura a emoção aí. Vai dar tudo certo. Ó, nossos canhão aí só na maciota ali em cima, ó. Esse morrinho aí é top, mano. Pra artilharia. Ó, eles acertam por cima tranquilamente, véi. Não perseguiu ninguém, pode atirar em todo mundo. De quem vocês conseguiu acertar, eu tô feliz. Aniquiladores, vamos começar a subir vocês aqui no muro. Obviamente quem vai matar mais dessa batalha é os canhões. Vou trocar um de vocês pra mirar nos arqueiros dele ali. Eles invocaram aqui os bichinhos, perto do muro. Vamos lá bater neles. Tá tirando flecha com tanta vontade, então eu tô só devolvendo fogo, né? Quem é esse que chegou? O rei da tumba, um senhor morreu. Aí, a gente põe os aniquiladores aqui agora. Aí, além dos canhões ficar metralhando eles, vai ter os aniquiladores aqui atirando neles lá embaixo. É, um dia difícil pra ser rei da tumba, viu? É, eu não estou surpreso que temos prazo da vitória, velho. Olha esse massacre. Eles pararam de atirar, canhão. Ainda vai se aproximar mais ainda um pouquinho, né? Agora acho que nem vai precisar. Estamos aí batendo no portão, né? Mas as últimas experiências não foram muito agradáveis de quebrar o portão. Então, não sei se vai funcionar. Bom, vamos descer aqui, bate essa galera aqui. Se eles descem aqui. Ah, a infantaria de projeto desceu antes da outra, como assim? Ignora os Lushabits aí que eles vão morrer. Cheira esse meu generado aqui que tá morrendo. Pra guardar a tumba deles. Portões destruídos, é hora de entregar. Bom, ainda temos mais uns Lushabits aqui desse lado. Vamos virar aqui pra acertar eles. Canhões, pode segurar a emoção aí que vocês estão acertando a gente agora. Mano, é que eles fingem vir aí, eu acho, hein? E acho que todo mundo desistiu agora. Adeus, esfinge. Ok, nossos canhões fizeram um excelente trabalho nessa batalha aqui. Foi bem tranquilo. Vamos ocupar aqui. Ainda não destruímos a facção, mas foi a última cidade deles. Magnetita de Obsidiana. A Magnetita de Obsidiana pura contém muitos gêneros sombrios aprisionados por um sultão feiticeiro cujo nome se perdeu no tempo. É um poderoso artefato de antimagia. Então agora eles provavelmente vão se matar em uma das nossas cidades aí. É só questão de aguardar. Jorhu, coloca aqui treinamento pra você. Então o Sir John tá vindo aqui atacar as da Dizandra, que não tem guarnição ainda e provavelmente vai conseguir. Mas sem problema, a gente retoma ela rapidinho. As sentinelas eu vou deixar elas de boa aí por enquanto, porque eles não atacam, eles não são agressivos, né? Eles ficam mais defensivos. Só na minha campanha do gringo lá que aconteceu algo aí bem raro, que é eles partirem pra cima. Tá, você pode colonizar aqui um monte. Vou passar pra Agraef. Monte Shirokitaque. É deles mesmo, né? Exatamente. Cadê Agraef? Monte Shirokitaque. Por enquanto eu vou chutar você aí, porque eu não preciso de você, meu querido. Agraef, eu espero que você esteja ciente ali, que tem uma rebelião na sua cidade, tá? Skulls for the Skulltron. Você é o líder da facção? Exatamente. Torhal. Preciso pegar esse cara aí. Do bom sentido, é claro. Se eu mandar o Ulfric lá, eu acho que é muito arriscado, né? Você tem que acabar perdendo. Porque o cara tem um mamute no exército. O Ulfric tá level 14, ele tá level 20. É, não vai dar muito certo isso aqui não. Tenho medo do que possa acontecer ao Ulfric. Tá, vamos passar o turno aqui. Vamos lá. Atirando as facções de Norsk aqui, eu acabei perdendo ali de vassalo, né? Porque teve uma que o Skagg conseguiu confederar. É, só volta aquela ali mesmo, que é a de Agol. Pra eu transformar em vassalo. O resto já... Tudo me serve. Malekith aí, tentando fugir com seu último exército. Malekith aí, tentando fugir com seu último exército. Bom, lembrando que estamos aí na campanha do canal para tentar chegar em mil inscritos esse ano, né gente? Então eu preciso da ajuda de vocês aí compartilhando o canal com pelo menos 5 pessoas aí para se inscrever, para que a gente consiga bater essa meta aí, esse ano. E acho que vocês ouviram meu telefone tocando, né, mas sempre é nada, é telemarketing, é gravação, então eu simplesmente ignoro. Hoje em dia sim, isso é importante, a pessoa liga no seu celular, né, acho que vocês já repararam isso, ninguém liga mais telefone fixo. Se não for cobrança, ou gravação, ou telemarketing, ninguém liga. Se não for cobrança, não é? Tá, vamos bater nessa rebelião aqui, eu vou fazer só mais esse turno aqui antes de a gente encerrar, porque o vídeo já tá ficando meio grande, e a intenção não é essa, né, sempre tenta fazer o tempo certinho, mas é bem difícil. Espada do Tormentador, aqueles que sofrerem o ferimento da lâmina dentada da espada do Tormentador não conhecerão somente a dor, só propriamente será destruída por alguns terríveis. Escamas resplandescentes, tal é o brilho sobre cada escama dessa malha resplandecente que o inimigo não consegue, se não se ofuscar. Ok. Tá pronto o exército? Não, mais um turno. Então Ragnar... Então necessidade mesmo, né, só pra confirmar. Ah, tá. Ragnar, você vai subir aqui pra bater na Bretonha, né, que tá com gracinha aqui ainda, achando que tem chance, achou que a gente ia ir embora. Então sim, você vem atacar a rocha de ferro primeiro. Arbal... Ataca aqui o Speck Itazuma. Essa floresta verdinha aqui agora vai queimar. Ih, eu acabei de perceber que eu não tenho nada pra derrubar a muralha no exército dele. Não precisa. Porque senão é uma perda de tempo, ficar fazendo esses cercos. O do Stormer eu tenho os Ogos Dragões. Então você vem vindo pra cá. Agora eu vou recrutar aqui os Gueiros do Caos. Então acho que foi todo mundo já, né. Só falta o Jorhu aqui. Jorhu, eu vou começar a trazer você pra... Acho que pra cá. Vou pegar essa galera aqui da Torre Negra de Arca primeiro. Passemos o turno. Mais uma vez. Tchau, tchau. Os Reis da Turma já estão desesperados. Ficaram sabendo que Cameron caiu. Aparentemente mataram a rebelião que eu pedi lá. Porque um monte de gente perdeu o alvo coordenado ali. A rebelião que tava em Hagraef. Isso é bom. Só espero que Hagraef consiga fortalecer a cidade, né. Porque Hagraef é uma cidade que dá muito dinheiro pros Elfos Negros. Se vocês se lembram na campanha do Malekife, né. Pra quem assistiu. A minha renda lá ficou absurdamente alta também. Até a próxima. Tchau, tchau. Beleza, bom gente, então vai ser essa parte por aqui, porque o vídeo já tá meio grande, né, como eu disse. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da KPM do Sigvald, o Magnífico, até a próxima e falou!